Eu gostaria de pedir o ex-prefeito Gustavo e o nosso vereador Lei do Trânsito para olhar para a gente aqui na Escola Padre Efraim, no bairro ideal, numa faixa de pedestres, assim ação de asfalto aqui, devido a nossas crianças aqui de trás da escola aqui. Eu gostaria de pedir o prefeito e o vereador Lei de fazer uma faixa de pedestres aqui para nós aqui na Escola Padre Efraim, que está uma situação terrível aqui na travessia aqui para as crianças. Eu gostaria de pedir o Lei para estar fazendo uma faixa de pedestres aqui para as crianças, devido ao fluxo de veículos aqui, está muito perigoso. Obrigado, Lei do Trânsito e o prefeito Gustavo Dunes, pela sinalização aqui da Escola Padre Efraim, do bairro ideal. Vereador, Lei do Trânsito, muito bom dia. Em nome de toda a comunidade do Barre Real e do Salão Espaço Top Fashion, da nossa creche da Igreja Sembréia de Deus, das nossas crianças aqui do Campo do Nescau, da nossa rua aqui em Macedo, Quero agradecer ao senhor que está ajudando a sinalização. A paz está realmente em causa aqui neste lugar. E com essa sinalização, com certeza, nós teremos um trânsito mais seguro com as nossas crianças. São muitas crianças e essa sinalização veio na hora certa. Olá, meus amigos do Bairro Ideal, do Ferroviário, em especial aqui aos pais da Escola Padre Efraim. Eu não sei se você sabe, mas eu também moro aí no Bairro Ideal, viu gente? O nosso bairro é muito bom, mas ele precisa, como todos os bairros, de muita atenção e de muito cuidado. E nós estamos nessa luta, pois nós solicitamos e nós conseguimos as pinturas das faixas, as sinalizações para as ruas e as avenidas aí. Então o resultado está aí, gente. Com a participação de vocês, nós conseguimos isso. E eu quero deixar aqui o meu abraço a todos vocês e agradecer, além de vocês, ao governo municipal, ao prefeito Gustavo Nunes, ao secretário do Sesuma, ao secretário do governo, que é o Robertinha, toda a equipe da prefeitura, que nos atendeu prontamente. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, viu gente? Continuar reconstruindo a nossa cidade, com a participação de uma forma bem acelerada. Então, estamos juntos, viu? Um grande abraço do seu amigo, vereador Leiro Trânsito. Legenda Adriana Zanotto